Música Fala aí galera, aqui quem fala riuiii galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Ark Survival Evolved Galera, eu já passo logo antes, vocês deixem o like para se realmente gostam de Ark Survival Evolved E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, eu estou usando o mod Dragon Art, né, que o outro mod não tinha mais função para a gente No caso galera, eu estou com esse dragãozão, né, o nome dele é meio confuso, tá, então Aqui ó, Anorupati E galera, eu tenho um exército O meu ministro, né, o meu conselheiro do exército é esse dragão que está em cima da montanha A Blistering Bench Aqui ó, é uma fêmea também, né, ela é minha conselheira E aqui eu tenho uma parte do meu exército O líder do exército, que é o Horned Wyvern, né, o que tem esse chifre, né, aqui na boca, parece que está usando o piercing Tem esses dois, esses dois drakes, que estão usando os esqueletos como armadura E tem dois Rhymes, um macho e uma fêmea, no meu exército No caso, nós estamos aqui para aniquilar todas as criaturas Nós estamos aqui para desafiar todas as criaturas que nós vivemos Direito eu atiro esse peixe das trevas, né, muito forte C, eu bato as asas, né, derrubo tudo X, eu não faço nada, esquerdo eu mordo Tá aqui esse pequeno Wyvern na minha, pequeno dragão É um Fishing Wyvern que eu estou tacando Vamos voar, galera Só eu e minha conselheira voamos, tá, galera PS, galera Todas as fêmeas de Wyvern, tanto com o mod Tem o Wyvern Milk, né, que é leite de Wyvern No caso, por algum motivo, esses dragões são mamíferos e conseguem amamentar seus filhotes, né No caso, eu vou soltar o membro do meu exército, né Tipo, o Wyvern, onde ficou preso Nenhum dragão fica para trás, galera Acreditem ou não, nós somos dragões, tá, galera Os mais diferenciados tipos, né, pelo visto Eu sou gigante, galera O meu tamanho em relação aos outros membros do meu exército Sou gigante Dá para viver quilômetros de distância, né Ah, tem vários dragões aqui no deserto Interessante Meu pé fica... Eu atiro raio pelo meu pé Beleza, vamos lá, galera Vamos achar um local para a gente colonizar, galera A gente vai criar uma colônia de dragões aqui Oxe, que dragão é esse? Tá detonado Ele foi eliminado Será que eliminou ele, né Parece que ele está matando por querer, né Porque ele não comeu a criatura aqui Oxe Que dois dragões são sobre esse? Sai de perto, galera Sai de perto que é melhor É, ó, galera Esse meu exército não vai dar conta nem sonhando Olha o tamanho daqueles dois dragões Eles são tão grandes que até desaparecem no mapa Incrível É gigante Galera, aqui ele é uma das criaturas lendárias São duas, né Provavelmente é um casal Galera É uma criatura lendária aquilo Uma criatura sagrada entre os dragões Aqui, ó Olha o tamanho daquilo, galera É muito maior do que eu Se eu falasse ele é menor do que eu Estou mentindo, galera Ele é muito grande Ele é enorme, galera Enorme Enorme, eu não estou exagerando É, é, é É Shinlong isso aqui Olha os dois lá Véi Eu estou tenso, galera Olha o Tech Rector Ih, foco Tem um lobo Que acha que vai conseguir Enfrentar meu exército De dragões, né Então Eu acho que não foi muito inteligente A escolha dele Minhas asas são tornado Minhas garras são furacão Minhas garras são espadas Minhas asas são furacão Quem fala isso é o Smauga Do The Hobbit Ele fala isso É um dragão Tá, o Smauga É um wyvern Igual eu É meio diferente Esse é o detalhe Esses bichinhos Eu acho que vão conseguir Enfrentar meu exército De dragões Boa sorte a eles Galera, eu juro Eu não sei O que que deu neles Se estão querendo Enfrentar meu exército De dragões Esses bichinhos Mó fracos Eles estão querendo Tentar enfrentar Meu exército De dragões Pode isso Arnaldo Pode isso Ou eles são Muito corajosos Algo que eu admiro Muito no meu exército Porque todos eles São corajosos Eles não tem medo De enfrentar aquele dragão Eles sabem Que eles vão perder Obviamente Nem eu consigo Então Eu de Solide Eu realmente Sou mais forte Então Tecnicamente É porque eu sou Mais forte Entre eles Eu sou Mas Contra aquela monstruosidade Que apareceu aqui Do dragão gigante Eu não tenho chance Não No Meu exército Inteiro E eu não tenho chance Contra aquelas duas Monstruosidades Do deserto Galera Vamos lá Atacar Vamos lá Eu acho que eles foram Eles tentaram roubar De um dragão São muito corajosos Galera Tenho que admirar São muito corajosos Mas infelizmente Mas infelizmente Essa coragem Não foi suficiente Para nos enfrentar Vamos lá Desenrosca Ai Desenroscou Galera Eu acho que Eu juro que Eu acho que Eu vou fazer Minha colônia Na sua frente Galera Que foi o nosso Primeiro encontro Com o Titan Né Que O Colossus Né Do Piramitos Evolved Eu não estou usando Piramitos Evolved Como eu disse Eu estou usando Dragonark Vamos lá Galera Vamos para as ruínas Eu acho que Eu vou fazer Minha colônia ali E alguém Tenta atacar Meu exército E se lascou Né Meu exército Não é fraco Meu exército É de dragões Né Para vocês terem Uma ideia Da monstruosidade Eu pisei No bicho Sem querer Pisei Vamos lá Galera Vamos Ir para Em frente Bravo exército Eis Declaro Que Está faltando Um de nós Ó Alguns dragões Que são De veras Interessantes Galera Que que é isso Não sei Só sei Que eu vou Enfrentar Galera Com bravura Ataquem o rex E esse dragão Acompanhado Também O jogo Fúria do dragão Mais ou menos Agora Sam dragon Foi derrotado Galera Os dragons São geralmente Maiores dragões Que existem Meu exército E eu Com nossa bravura Declaramos Que vencemos O sand dragon Lembrando Lembrando galera É uma das criaturas Lendárias Apesar de ter um monte Aqui né É uma criatura Muito forte Galera Aqui do deserto E pra mim Pra mim foi uma grande conquista Que ter enfrentado Que ter enfrentado Que ter enfrentado o grande sand dragon Uma das criaturas Lendárias do folclore Dos dragões Os dragons Pronto Pronto A gente Eu tô sendo dragger A gente não vai derrotar você Vamos lá Ataquei Desde quando o meu flashdrake aprende a voar Flashdrake é a raça dele Desde quando um dos meus flashdrake aprende a voar e eu não sabia Não sei Galera Tá difícil Pare Pare Deixo isso com o meu ministro Galera Esse dragão Não tem chance A não ser evacuar Galera Não O meu 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 Como é que tá acontecendo isso Que monstruosidade é essa galera Nem o próprio Senna Juega não é tão forte assim, não é o Senna Wyvern, putz, galera um momento, vamos deixar meu exército descansar, o Hank tem um monte de Senna Wyvern por aqui galera, a partir de agora eu vou andar junto com meu exército galera, quando a gente chega para o nosso objetivo, que é aquela cidade antiga, que a gente pode ver, que está cheio de dragão, mas eles são pacíficos, deixa a gente notar que eles, vamos para as ruínas essas cidades antigas né, mas bom galera, então Juega ficando por aqui, espero que tenham gostado, nem esqueçam de seu like, favorito, compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo, que você acha que vai gostar do nosso canal e nossos vídeos, e galera, se eu gostei, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, para não esquecer, agora se você já está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho, e está ao lado do botão de inscrito na página principal do canal, assim você receberá o aviso quando sairem os vídeos novos, e foi isso, fui, tchau 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 tchau